E aí galera, vamos conhecer esse jogo aqui, por aqui, mas vamos jogar, vamos tentar. Vamos aqui acompanhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, galera, se vai pegar esse jogo aqui Não vai não, não Se vai prender aqui Vou por aqui Não, não, não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, acertaram eu. Esse jogo aqui é uma arte, eu gostei dele, só que tem que aprender a jogar ele, porque o sistema aqui é brilho. Ah! 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 Ah, ah! Ripple kill! Ah! Tem que sair sempre por fora Vou atacar sempre por detrás Eita-ta Vamos lá. Vou desfixar esse jogo aqui. Esse dragãozinho aí, ele é fera, vozinho. Ah. 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 Vamos lá. 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 Ah, me equipei agora aqui, agora sim, Vitória. Vamos lá. 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 Vou pegar outra ferramenta dela Deu um gostinho Vou pegar outra ferramenta Duff, pincel Duff, pincel Duff, pincel Pincel Duff, pincel Dante Duff, pincel Pincel Dale a tia tám Pincel 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 O que é isso? 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 Tem que ver o que é só. Deixar ele aqui descer Uma luta Deixar ele aqui 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 VITÓRIA! É, eu fiquei por fora, deixei eles vencer, não galera, foi mais um vídeo aí, postou, mete o dedo no like e comente aí, beleza?